Neste vídeo de hoje vou te ensinar a multiplicar de duas formas, pelo método tradicional e pelo método incrível. Veja, método tradicional, 4 vezes 4, 16, passa 1, fica o 6, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9, 2 vezes 4, 8, obedeça a ordem da segunda casinha e coloque no segundo lugar, 2 vezes 2, 4, e agora realize a adição, 6, 9 mais 8, 17, 1 mais 4, 5, 576. E agora pelo método incrível, 4 vezes 4, 16, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 4, 8, 8 mais 8, 16. E agora basta somar 6, 1 mais 6, 7, 4 mais 1, 5, 576. Uau!